O Papa Francisco foi aclamado em sua chegada a Washington nesta terça-feira. Após deixar a base aérea Andrew, o Santo Padre se encaminhou para a Anunciatura Apostólica, espécie de missão diplomática similar a uma embaixada. Do lado de fora, uma multidão se reuniu para ver o chefe da Igreja Católica. Estamos aqui para apoiá-lo e rezar por ele, para pedir também que nos abençoe e que ore por nossas famílias e para todo mundo, por todos os países em guerra. Estou tão bem, sinto tanto amor e tão animada com a vinda dele. O Papa Francisco chegou a Washington após visitar Cuba. A viagem dele aos Estados Unidos vai durar seis dias.